Até o dia 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito prevê atividades em todo o país. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, participa da campanha com ações educativas. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem as informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Semana Nacional do Trânsito tem o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos no trânsito. E este ano tem o tema Cidade para as Pessoas, proteção e prioridade ao pedestre. E além de reforçar a preocupação com a segurança dos pedestres, a ANTT vai fazer campanhas em todo o país sobre temas como a importância do uso de segurança, do respeito aos limites de velocidade e alertando sobre riscos como o consumo de bebidas alcoólicas e o uso do celular associados à direção. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Nauber Nascimento, assessor da diretoria da ANTT. Bom, que tipo de ações estão previstas pela ANTT nessa Semana Nacional do Trânsito? Boa noite. Boa noite. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem como atribuição a regulação e a fiscalização das rodovias federais concedidas, Ponte Rio-Niterói, Nova Dutra, Fernão Dias, Regis Bintecura, etc. Além do transporte interestadual e internacional de passageiros e do transporte remunerado de carga. Portanto, a área de trânsito é extremamente importante para a ANTT e logo em seguida nós fazemos uma série de ações no que se refere à Semana Nacional de Trânsito. Ações essas que visam a conscientização do pedestre, a conscientização do condutor, que também é um pedestre, no sentido da direção responsável e também da utilização da via da melhor forma possível, utilizando os parâmetros de segurança que estão estabilhados na lei. Bom, a gente vai rodar inclusive imagens da campanha que tem o foco no respeito ao pedestre. Eu queria que o senhor falasse então sobre as iniciativas. Elas vão ser realizadas em diversos pontos do país? São locais estratégicos? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Perfeitamente. Todas as rodovias federais concedidas estarão nessa semana engajadas nesse serviço à população nos que se refere primeiro à conscientização. Todo condutor também é um pedestre. Mas o pedestre também tem sua parcela importante na questão do trânsito. Por exemplo, quando o pedestre está observando que existe lá uma passarela, alguns ainda acham que vão ganhar dois minutos ou três minutos evitando estar na passarela, se colocando em risco, ele e seus familiares, naquela travessia. Essa conscientização ocorrerá em todas as rodovias federais concedidas. Além disso, no âmbito do transporte interestadual, haverá também a conscientização do uso de cinto de segurança quando estiver sentado e sendo transportado por esses ônibus. Isso também ocorrerá em todo o Brasil. A ideia, então, é justamente conscientizar a sociedade e reforçar essa preocupação com a segurança do pedestre? Perfeitamente. O pedestre tem que entender que ele faz parte do sistema de trânsito. Por exemplo, ele tem que entender que se um carro a 100 km por hora, ele tiver necessidade de frenagem para evitar um atropelamento, ele vai precisar de pelo menos 60 metros, dependendo das condições da via, se está seca ou se está molhada, até 100 metros para poder frear totalmente. E o pedestre tem que entender isso também, ele faz parte desse sistema. Obrigado, assessor, pelas informações. Só lembrando aí que a Semana Nacional do Trânsito vai até a próxima quinta-feira, dia 25 de setembro. Renata? Obrigada, João Pedro, pelas informações. Renata? E aí Vamos lá.